Olha, o dia de hoje promete, mas você sabe que eu venho te trazendo as notícias logo cedinho, porque se de repente tiver alguma dificuldade, você já vai saber lidar com ela, porque claro que eu vou te ensinar aqui no nosso vídeo. A carta do dia já tá aqui na minha mão e eu vou te revelar tudo sobre a energia do dia de hoje. Mas eu já te desejo um dia iluminado, cheio de muitas realizações, de muito poder na sua vida, saúde, sucesso e muito amor. Tá chegando aqui agora? Se inscreva nas nossas redes sociais, deixa seu like, curta bastante, comente, compartilhe com alguém que você conhece, que sabe que gosta de receber sorte do dia, ou até mesmo a previsão conforme o tarot do dia pra você e também pra quem você gosta. Se você quer uma orientação espiritual feita por mim, os meus contatos estão aqui na tela ou aqui na bio, no nosso perfil. Vamos para a sorte do dia de hoje, porque como eu te disse, a carta tá aqui comigo e agora eu vou te revelar quais os segredos dela pro dia de hoje. Vamos virar, porque a carta do dia de hoje é a força. Ela simboliza a coragem que você tem guardada aí dentro de você, o autocontrole e principalmente a resistência. Olha, em geral, a energia do dia de hoje fala da necessidade de você enfrentar os obstáculos com a experiência e força interior que você adquiriu no longo da vida e da sua jornada. Na sua vida sentimental, ela sugere a importância de enfrentar os desafios de cabeça erguida e junto, se você tiver um relacionamento. Se você tá solteiro, tenha calma, esses momentos difíceis logo, logo vão passar. Na sua vida financeira, olha, a carta da força diz que você terá armas o suficiente pra lutar contra esse problema que você tá passando. Inclusive, aconselho a você a ter perseverança e paciência para alcançar o sucesso, indiferente do que você esteja precisando. Já na sua saúde, a força representa ali, olha, a resiliência e a capacidade de superar as adversidades da sua saúde, do seu corpo físico, mental e espiritual. O conselho dessa carta, até mesmo pra você evitar no dia de hoje, é querer ser aquela fortaleza que você tenta ser sempre, tanto pra você, quanto pra outras pessoas. Calma, às vezes, não faz mal você querer descansar, querer cuidar mais de você e olha, tudo tem seu limite. Então, preste bastante atenção se você não tá ultrapassando ele hoje. Gostou da nossa sorte do dia? Deixa seu like, curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!